Fala pessoal, estou voltando aqui com mais um vídeo, vou trazer para vocês hoje, vou tirar da caixa na verdade, essa inversora de solda da Santos, ST175LT, 175 amperes, ela veio na caixa dela mesmo, não veio em outra embalagem, pensei que ia vir essa caixa dentro de uma outra caixa, mas não, veio assim, então vou estar abrindo ela aqui para conferir junto com vocês, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro, se tem uma inversora de solda. Então, veio um cabo porta eletrodo, 25mm de 13mm aqui o engate. E uma escovinha de um batedor padrão, que vem na maioria das inversores. Cabo garro, 25mm com conector de 3mm também. Ah, que inversora! Eu tenho uma informação lá e não veio. Essa minha veio. Depois eu vou estar olhando no detalhe aqui. Uma outra informação que eu quero deixar aqui é sobre o cabo garra e o porto eletrodo. O cabo garra tem 1,40m aproximadamente de comprimento. E o porta eletrodo tem mais ou menos 1,70m de comprimento. O porto eletrodo dela é bem simplesinho. Sinceramente não me agradou muito, mas funcionando é mais importante. Um detalhe, na minha opinião, esses cabos são bem curtos. Por que que eu acho que eles bem curtos assim? Porque esse cabo aqui, ele é um cabo siliconado. Ele é mais flexível do que o cabo normal de fazer extensão, o cabo PP. Então, ele é mais maleável. Ele é um cabo extremamente caro. Então, acho que por algum motivo de economia, os fabricantes não colocam um cabo maior, o que na minha opinião é um erro. Tinha que ter pelo menos... Esses cabos tinham que ter pelo menos 3m de comprimento cada um. Para ficar uma distância boa da máquina. Porque senão você tem que trabalhar com a máquina muito colada em você. Isso não é muito legal. Então, fica uma observação aí. Um detalhe interessante que eu achei, é que ela veio nessa proteçãozinha de espuma aqui. Tipo uma espuma, né? Isso já ajuda a proteger um pouco a máquina para não arranhar. Olha aí a bichinha aqui. Essa é a Santos 175, inversora. Apelidada carinhosamente pelo Luciano Souza Eletro, canal Souza Eletro, de Darth Vader. E ela aparece mesmo. Realmente a máquina é bonita. Pessoal, um detalhe interessante é o cabo de força dela. É um cabo de 2,5. Tem 1,80m aproximadamente. Não é um tamanho ruim. E o plug dela é um plug de 16A. Não entendi por que esse plug de 16A. é de 20A. Porque, na verdade, o ideal seria um de 20A para 220A. E uma tomada industrial, pelo menos é o que fala o manual, para 110V. Se fosse usar em 110V. Mas, como o plug é original de fábrica, vamos usá-lo, né? Tranquilo. Então, agora eu vou estar tirando o celular do tripé e vou estar mostrando ela em mais detalhes para vocês. Para ver o acabamento, essas coisas assim. Vamos lá, então. Aqui é a parte de trás da máquina. Botão liga e desliga dela. Saída do cabo. Tem algumas informações aqui. Parte de cima da máquina. Pessoal, me perdoe se o vídeo não ficar muito bom, tá? Não está muito fácil de gravar aqui, não. Mas, vamos lá. Parte frontal da máquina. Aqui é a luz de alerta dela. Se ela der superaquecimento, ela vai sonar aqui e vai desligar a máquina. Essa chavinha aqui. Processo TIG com tocha seco e processo eletrodo revestido. Para cima TIG e para baixo eletrodo. Aqui é o visor dela. As entradas de ar e os conectores. Do outro lado, lateral dela. Vou estar ligando ela aqui para vocês darem uma olhada. Então, já liguei o plugue dela na tomada. A minha rede aqui é 110 volts. E aí, vou ligar a máquina para ver como que ela se comporta. Máquina ligada. Então, ela aparentemente quando liga ela, ela demora um tempinho para acionar a ventoinha. E ela dá uma espécie de clique. Como se o bifolt dela estivesse procurando o 110 ou 220. Aqui está o visor digital dela. Aqui está o visor digital dela. E aí, até que é bem preciso. Lembrando pessoal, ela em 110 ela não dá 175 amperes. Acho que ela chega em torno de 130, 135, 140 amperes. Segundo os testes que o Luciano do canal Souza Eletro fez. Ele fez uns vídeos bacanas dela. Tanto em 220 quanto em 110. E um outro detalhe, quando você desliga ela, ela demora um tempo para desligar o ventoinha. O que é normal, né? Para continuar refrigerando. Ela demora um tempinho e depois ela desliga. Olhando assim de um modo geral, é uma máquina bem interessante. A cor dela é uma cor diferenciada, né? Totalmente preta. E realmente lembro Darth Vader de Star Wars. Para quem é fã e vai saber o que eu estou falando. Então agora, vou partir para uns testes práticos nela. Para ver como que ela se comporta. Lembrando, vou soldar no 110. A minha rede aqui é 110. É isso aí pessoal. Vamos lá. Então pessoal, agora eu vou iniciar os testes da inversora Santos 175. A minha rede aqui é 110. Então vou fazer o teste nela em 110, porque eu não tenho 220. Vou mostrar para vocês aqui. 120, 110 volts, na verdade. Então pessoal, um detalhe que é importante falar. É que essa máquina, em 220, ela vai até 175 amperes reais. Só que em 110 ela não vai até 175. Ela dá uma média aí de 140 amperes. Vamos arredondar para 140 amperes. Então em 110 ela marcaria 140. 140. Só que o visor dela é um display, ele não é um display inteligente. Então mesmo em 110, igual vocês viram eu ligando ela no 110, ela continua marcando 175. Então eu fiz umas pontinhas aqui para a gente ter um parâmetro com ela ligado em 110. Então por exemplo, ela em 110, se estiver marcando 10 amperes, ela vai estar dando 8 amperes. Se ela estiver em 100, se ela estiver em 100, ela vai estar dando 80 amperes, isso entre 10. Eu fiz um cálculo, então eu cheguei nesse resultado. Então, aí como que eu cheguei naquele cálculo de quando ela está marcando, por exemplo, 100 amperes em 220 e em 110 ela vai estar 80 amperes. Eu fiz essa conta aqui. 175 vezes 8, igual a 140. Então dá para ter um parâmetro na máquina baseado nesse cálculo matemático. Aí fica mais fácil de ajustar a máquina lá. Se eu estiver errado nesse cálculo, me corrijam nos comentários, por favor. Mas é uma maneira de saber mais ou menos como que ela está, a regulagem dela em 110 volts. Ok? Então, no teste que eu vou estar fazendo agora, eu vou estar usando essa máscara aqui de sola da Torque. É a Torque Xtreme. A máscara top demais, pessoal. A tecnologia 8K. O visor dela é duplo. Tem várias regulagens, vários ajustes, funções merilhadeiras. Vai ter vídeo no canal dela em breve. Então, vou estar explicando bem as funções, como que funciona, as regulagens, material. Mas eu posso adiantar que a máscara é top de linha. Muito show mesmo. Então, bora lá para os testes. Então, pessoal. O material dos testes que eu vou fazer vai ser um teste um pouco simples, mas que vai dar para dar uma ideia para o pessoal de como a máquina se comporta. vai ser esse aqui. Metalão 20-30, 20-20, uma chapinha galvanizada, uma cantoneirinha e essa aqui mais grossa. Então, aqui nós temos, se consigo focar, aqui nós temos um metalão 20-30 de 1.2mm. Vou soldar essa chapinha aqui simulando um metalão de 0.90mm. Essa barra chata aqui de 4.7mm. E essa cantoneirinha de 3mm. Vamos ver como que a máquina vai se comportar. Quais os parâmetros de amperagem. Lembrando que eu vou fazer o teste no eletrodo 60-13 de 2.5mm. Que é o mais comumente usado na serraleria comum. Então, bora lá então. Vamos ligar a máquina e colocar para derreter. Então, nesse primeiro teste aqui eu vou estar usando a máquina em 10A. que em 110 equivale a 8A em uma chapinha de 0.9. Para vocês verem a potência da máquina. Vamos lá então. Vamos lá pessoal. Eletrodo 2.5, 8A em 110. Por que ela deu uma falhada? Porque está em 8A. Não que esteja fraco para essa chapa. Mas é que é uma amperagem baixa. Vamos ver como que ficou esse ponto de soldo. O que eu quero exemplificar nesse teste em 8A em 110. Olha como a máquina soldou. Chapa 0.90. Eu fiz o cordão aqui. Ou pingo de solda. E ela atravessou. Pessoal, 8A e uma chapa 0.90. Eu consegui soldar com 8A. Muito top. Muito top. Agora eu vou pegar uma chapa de 1.2 e fazer o mesmo teste. Pessoal, chapa 1.2, eletrodo de 2.5, 8A em 110. E vou pegar uma chapa blanca. Agora eu vou ter uma chapa blanca chefe. Lembrando pessoal, esse teste aqui não é um teste para o cordão ficar bonito, é mais para mostrar a penetração. Então, ó, soldei, olha do outro lado. Chapa 1.2, eletrodo 2,5, 8 amperes. Teve uma dificuldade para abrir o arco, mas é porque 8 amperes é bem baixo, mas ó, ela soldou perfeitamente, deu penetração em 8 amperes. Teste agora, chapa 3 milímetros, eletrodo 2,5, corrente 110, amperagem aproximadamente 40 amperes. E aí, vamos ver com a mexicua. 40 amperes deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a princípio deu uma penetração razoável agora eu vou aumentar nessa mesma chapa pra 60 amperes em 110 lembrando que 78 amperes no visor equivale aproximadamente 60 amperes em 110 volts, beleza pessoal? vamos dar uma olhada pra ver como ficou de perto 60 amperes em 110 pessoal nesse teste agora eu vou estar soldando uma chapa de 5 milímetros aproximadamente na amperagem máxima no visor está marcando 175 mas vai ser 140 amperes porque está em 110, ok? vamos lá então letrodo de 2,5, 110 volts 140 amperes chapa de 5 milímetros vamos lá chapa de 5 milímetros agora eu vou tirar o microbe Muito forte a máquina Vamos ver como é que ficou a solda Agora nesse meu teste Eu vou estar tentando mostrar o anti-stick dela Se ela tem, se ela não tem Então vou lá grudar um eletrodo Lembrando que eu coloquei a máquina na potência máxima Em 110, 140 amperes Vamos lá ver como é que isso funciona então Anti-stick Então eu vou estar tentando abrir um arco E vou segurar o eletrodo na peça Vou grudar Está na potência máxima E ela cortou a corrente De novo Cortou a corrente pessoal Eu vou forçar de novo Então fazendo algumas considerações É lógico que isso não é uma situação Que você vai fazer na solda É grudar o eletrodo e segurar ele Aí a máquina com certeza vai insistir E vai vermelhar o eletrodo Mas sim Ela tem um anti-stick Mas sim Ela tem um anti-stick Pelo menos no meu ponto de vista Como vocês viram Quando você bate o eletrodo E o arco não inicia Ela automaticamente para a corrente Então as minhas considerações finais Eu achei a máquina muito boa Uma máquina potente Então você vai conseguir fazer serviços De serraleria geral Usando uma amperagem baixa Isso economiza a vida útil da máquina E também economiza energia E várias outras coisas Se você tiver 220 Melhor ainda Porque a máquina vai trabalhar Com mais potência Porque em 110 Ela fica um pouco limitada É normal Mas é uma máquina Que no meu ponto de vista Para mim valeu muito a pena Valeu muito a pena É lógico A gente tem que trabalhar mais com a máquina Deixar passar o tempo Os meses Para ver como que ela vai Qual a durabilidade Mas pelo jeito Parece ser uma máquina robusta É lógico Que existem várias outras marcas No mercado E vários Muitos outros modelos Mas eu optei Por essa escolha Não me arrependo E tenho certeza Que vou conseguir Fazer uns trabalhos bacanas Então é isso aí pessoal Agradeço por vocês terem Ficado no vídeo até agora E espero ter ajudado Com essas informações Foi um teste básico Talvez eu volte Com mais vídeos Dessa máquina Fazendo uns testes Mais complexos Mas acredito Que vai dar Para ajudar As pessoas A se decidirem Obrigado Se curtiram o vídeo Por favor Se inscrevam no canal Se for da vontade De vocês Deixem um like Deixem um comentário De alguma informação Que eu deixei passar Ou que Esteja incorreta Isso ajuda muito E ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Agradeço Até o próximo vídeo Valeu E ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal E ative o sininho